Tô no telhado de casa Olha como tá Oi Pera aí que ele vai jogar isso daqui Ó, jogando pro Huggsy Huggsy Olha a camuflagem do cachorro Ei negão Vem Huggsy Huggsy Ei nego, pega 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 E não para de cair neve do céu Telhado Ela escondida Com a profundidade Cobre o pé Cadê ela desceu com a automática? Ela está na cabeça dela Não amor, ela está tirando a moto Desculpa, desculpa Só uma foto, desculpa Tá É, desculpe Não dá pra ver não, se tu fica na frente, amor Filma, filma, Thiago, o rock do lado aqui, ó Um deles que atacam a pedra Cara, aqui deve ter uns 20 centímetros de neve Vai mesmo? Então, ligando no hospital pra mim? Vou remarcar a consulta Preguiça de quê? Se não tá passando bem, você tem que ir... Hello? Ah, e um ofício de aí? Um ofício de aí? Yes? Ok, just one second Eu vou... Vou sair daqui uma hora Uma hora? Uma hora Eu vou matar aqui e já fica de volta É... hospital Newham Olha aqui Olha aqui Olha aqui Mandou aí Mandou aí Te amor já congelou Mas tá, por isso tem que ir embora Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Pra mim Que que é o hospital? Que que é o hospital? Que o Thiago Ligou pra pedir pra ele Depois de uma... Sentar de sombra Ela tá ligando pra ele A outra Que que é isso? Eu tô com o cadáver Eu tô com o cadáver Eu tô com o cadáver Pega, roida Deixa lá Mostra aqui como é geladinho, vida Deixa eu bater o vídeo Será que é bom? Para de ser É um monte de rato passando aí É um monte de rato, é um monte de rato É um monte de rato, é um monte Vou parar a filmagem Bye bye